Discussão, debates e muito aprendizado Assim foi o primeiro ciclo de debates do TCE Acre nos municípios Realizado na última terça-feira 29 no auditório do Senac em Cruzeiro do Sul O evento reuniu técnicos e gestores das prefeituras e câmaras de vereadores dos municípios do Juruá Durante o evento foram ministradas as palestras A gestão pública diante da lei de responsabilidade fiscal Processos eletrônicos e suas funcionalidades LICOM como instrumento de melhoria para a gestão pública E o papel do poder legislativo no controle externo Foi isso extremamente interessante e empolgante para a nossa atividade Porque percebemos o interesse que a matéria tem em todos os jurisdicionários Vieram os prefeitos, o presidente de câmara, recebemos o vice-governador E a ajuda do Senac para botá-los em uma situação confortável Foi muito interessante, puderam aqui, podem aqui verificar problemas do dia a dia Da jurisdição, do trabalho diário, neste momento importante e crucial O Tribunal de Contas com esse evento está ressaltando o seu papel pedagógico De estar junto com os gestores, ensinando e ajudando a aplicar melhor os recursos Com o objetivo de atender todos os municípios do Estado O primeiro ciclo de debates também será realizado em Brasileia e em Rio Branco O primeiro ciclo de debates também será realizado em Brasileia e em Rio Branco